Fala aí rapaziada, tudo tranquilo, tudo bacana, tudo supimpa aqui pra mais um videozinho de rumo a estrelato aqui, tamo de volta né, brasileirão com menos suor tá aqui rapaz, e hoje é o seguinte ó, os dois líderes aqui do campeonato vão se enfrentar né, Corinthians e Palmeiras no jogo, no clássico, no derby aqui moleque, valendo a primeira colocação do campeonato brasileiro, já temos uma decisão no campeonato brasileiro já logo na quinta rodada, decidir quem que vai ser o líder, o líder é isolado, Por quê? Porque tanto Palmeiras como Corinthians tem 12 pontos, o Fluminense também pode chegar a ser líder hoje, de repente ocorreu um empate, aí fica todo mundo ali com 13 pontos se o Fluminense ganhar também, mas o problema aqui, quem ganhar dos dois, tanto Palmeiras como Corinthians, sobe, vai a 15 pontos, dispara na liderança do campeonato já na quinta rodada, e é o seguinte, nessas quatro rodadas que teve até agora, Nandão já marcou quatro gols em quatro jogos, eu falei pra vocês quando começou a temporada que eu ia ser artilheiro desse campeonato, tem muita gente que também tá com quatro gols, Então tem que destacar, e vai ser hoje, vai ser contra o Palmeiras que não vai tentar meter gol hoje, adoidado, vambora, eu não vi isso aí dentro de casa esse jogo, eu não reparei onde que é, mas eu não quero nem saber onde que é, eu quero saber de meter gol, ah, é na casa do Palmeiras, na casa do Palmeiras, pega nada não, vamos pro jogo, deixa eu ver a escalação do Corinthians hoje aqui pra enfrentar o Palmeiras, Corinthians lá no 4, 2, 3, 1, né, eu centroavante, até aqui enfim, voltei a jogar centroavante, os caras tinham me colocado como meia, mano, no jogo passado, fiz gol, fiz gol, mas não gostei, agora sim, centroavante, A gente gosta de meter gol, e aí, ó o que eles fizeram aqui, colocaram dois laterais de cada lado, o Moisés e o Guilherme Marano de um lado, o Fagner e o Léo Príncipe do outro, aí no leque ali no ataque, Pedrôncio no meio, Rodriguinho e Marcel, esse é o time, e na zaga tem um tal de não sei quem que é, e o Pedrão e Henrique, e no gol, Matheus, mano, os caras não estão entendendo o que o treinador fez aqui, deixou todo mundo no banco, deixou Clayson no banco, deixou Jadson no banco, deixou Michael no banco, Cássio, todo mundo no banco, fazer o que, ele confia muito no Nandão mesmo, joga em mim que eu decido, bora pro clássico, rapaziada, Parmeiro e Corinthians aqui, muito bonito, muito bacana, seguinte, vamos lembrar aqui, que essa série de Rumo Estrelato só continua no canal se a gente bater os 1500 likes, então vamos bater lá, vamos agora, aproveita agora antes de começar o vídeo, clica no joinha aí meu parça, sabe o que você faz? Clica, depois você entra no vídeo de novo pra ver se ficou, que tem muito joinha que tá saindo do vídeo, o YouTube tá bugado, então clica no joinha direito, clica, atualiza o vídeo, vê se ficou joinha, se não ficou 70 até ficar, rapaz, seja insistente nesse YouTube de meu Deus, beleza? Bora pro vídeo, bora pro jogo, quem quiser comprar o PS também, já vou logo lembrando, os links estão tudo na descrição, eu tenho pra vender pra Playstation 4 e pra Playstation 3, os links estão aí embaixo na descrição, também tem FIFA 18 com um precinho da hora, moleque, tá aí embaixo, tá aí embaixo, tá aí embaixo, parceira em 12 vezes, cartão, a dia que você quiser comprar, você compra e paga, bora aí pro Clássico, ih rapaz, o Borja, Nandão versus Borja, quem que é melhor? Quem tem 4 gols no campeonato? Eu, né, então vamos lá, respeita a minha história, eu respeito a história do Borja, respeita, já foi campeão da Libertadores, o Nandão não, então, normalmente não tem muita moral pra falar por enquanto, quer nem saber, vambora, bora pro jogo, tá aí a saída é do camisa 9 ali do Borja, e eu tô aqui, esperando a minha chance pra balançar a rede aqui, mas é clássico, meu moleque, o nosso time tá todo desfalcado, ih rapaz, Pedrinho tomou essa bola, lançamento do Pedrinho, aí não deu, o zagueiro do Palmeira, bobeou tudo aqui, o zagueiro do Palmeira, deu uma cagada grande agora, jogada do Nandão, cortei, tem Felipe Melo, perna direita, Nossa senhora, mal demais, eu achei que o Felipe Melo, eu apavorei a hora que eu ouvi o Felipe Melo, ele veio que veio lotado, eu falei, vai me arrebentar os dois joelhos, vai me quebrar as duas pernas, Felipe Melo, ó, veio lotado, aí eu cortei no outro, trouxe pra direita, abati logo antes que alguém me tomava, aí eu fiz essa cagada que vocês tão vendo aí, ô desgrama, Boa moleque, contra-ataque agora aqui, ô, só deu o Palmeira, 19 minutos de jogo, a aposta de bola é toda do Palmeiras, Nandão tá tentando, aff, toquei errado ali, toquei errado, ó o zagueiro, ó o zagueiro, o zagueiro, o egídio tá entregando, o egídio entregou a paçoca, vem o Fagnão, toca pra trás, o Fagnão, a bola do Fagnão, veio o Nandão, perna direita, Pro gol do Curit aqui na Arena do Palmeira, 1x0 pra nós, aos 25 do primeiro, e um chutaço, a minha finalização, eu mexi, eu aumentei lá o treino da transação, tá dando resultado, viu, tá dando resultado da minha finalização, treino de transação, bonito, 1x0 pra nós, calma que tá só começando o clássico, mas sair na frente aqui, moleque, já dá, olha, chega a dar um repio, velho, jogamos, ó que passe, jogadaça num contra-ataque ligeiro, O Egídio, deu um entregado, o Egídio deu um entregadão na monstra ali, Nandão não perdoa não, quem perdoa é Deus, Jesus Cristo, eu não, eu não perdoo, eu meto pro gol mesmo, ó, tapa pra trás, perna direita na veia, peguei na veia, essa foi bonita, estufou a rede, estufou a rede, foi mal para o Palmeira, furei a rede do gol do Estado do Palmeira, ah Nandão, viu, vambora moleque, tem mais jogo ainda, Oi Moisés, beleza moleque, passei aqui, os caras tentam me bater, tentam me derrubar, contra-ataque nosso vem como, boa bola do Pedrinho, tabelou com o Fagnão, vai vir cruzamento, vai Fagner, vai Fagner, cruzamento Nandão de cabeça, fácil pro Jailção, hein, Jailção, manda um abraço pra tua mãe, tua mãe tá feliz que eu fiz o gol aqui, ah moleque, vamos lá, 40 minutos de jogo, hein, Fimzinho veio nós com o Fagner, só deu Palmeira no primeiro tempo, mas quem fez o gol fui eu, ah rapaz, que bobeira ali que deu o Moisésão da massa agora, aí ficou fácil pro Jailção, vai acabar o primeiro tempo, ah lá, acabou, acabou, já era, 1x0 pra nós, vamos pro segundo tempo, eu espero, mano, nosso time meio que reserva, tá ganhando o Palmeira, tá certo que só dá Palmeira, só dá Palmeira, mas nos contra-ataques, nós tá ligeiro, o Fagner tá eu e o Fagner, o Fagner tá quase jogando de atacante, Fagner tá como um ponta-direita, moleque, como um segundo atacante ali, tá destruindo na velocidade e vem nós, ó, ó, lançamento pro Nandão, se deixar eu dominar, cê já sabe, né, se deixar eu dominar, eu vou furar o gol, Bom, tamo trabalhando bola aqui, tentando, boa bola do Pedrinho, procurando de novo o Fagner, tô chegando, Fagner, tô chegando, ah, mas chegou outro primeiro que eu, é o Egídio, o Egídio, ei rapaz, até tu, mina, até o mina, rapaz, quer entregar pra nós a paçoqueta, e vem nós, vai, vai, Fagner, não, chega na pancada, ih, rapaz, contra-ataque do Palmeira, Felipe Melo na maldade, já deu um pau, o Felipe Melo até pra tocar a bola, ele toca na ignorância, ele toca na raiva, toca aqui, parça, isso, logo do outro lado, Nossa Senhora, a marcação vem bruta, Moisésão, Pedrôncio, Pedrôncio, Botona pra correr, o zagueiro vai bobear, não vai bobear, jogou com o Jailson, ei, Jailson, fica de pé, meu querido, joga de pé que é mais bonito, aí não deu em nada não, essa pressão nossa, por enquanto, vamos vencendo, tão melhorando, tá melhorando, Palmeira já não tá mais aquela pressão que tava antes, beleza, fim de clássico, e quem fez mais um, quem, quem, eu, né, Nandão, mais um gol meu no Brasileiro, São cinco gols em cinco rodadas, o jogador do Palmeiras sai descontrolado da mente ali, com a cagada do Egídio, o Egídio deu uma cagada monstra, que resultou no gol, e, mano, fui escolhido homem no jogo, maravilhoso, obrigado, obrigado, sociedade brasileira, tamo aí, né, artilheiro do Brasil, vamos ver se alguém tem mais gol aqui nesse Brasileirão, olha nós ali na liderança, 15 pontos, Palmeiras continua na vice-liderança, jogou bem, Palmeiras difícil, o adversário mais difícil que teve aqui até agora, e, tá aí, 18 jogos e 16 gols na temporada, No Brasileirão são cinco jogos e cinco gols, um gol por jogo, tô batendo a minha meta, e é isso, moleque, vamos ver contra quem que a sexta rodada é aqui, Vascão da Gama, vamos lá pro Rio agora, vamos lá pro Rio de Janeiro, partiu pro Rio de Janeiro, então, rapaziada, Nandão é o titular, logicamente, não pode ser diferente, nada pode estragar esse momento, a não ser uma contusão, eu tenho medo disso, mas o resto, não vou nem falar, não vou nem lembrar de contusão, ó, o Amaral do Fluminense, o Arthur da Chapecoi, nossa, engasguei, pera, pera, calma, aí, Amaral do Fluminense e o Arthur da Chapecoense tem quatro gols, Nandão tem cinco, ou seja, por enquanto, o bichão da goiaba no Brasileiro é eu, então, vamos pro jogo contra o Vasco, vamos manter esse, esse, esse nosso, esse nosso dom de fazer gol aí, vai, vai, beleza, saída é nossa aqui na arena, Nandão dando pontapé, chuva, não sei se vocês conseguem ver no vídeo aí, Mas tá chovendo um pouquinho, não tá aquela chuva não, mas tá pingando aí, moleque, pingando e nós, ó, lançamento pra nós, bonito, no meio do barro, barro não, que aqui a arena é bonita, o gramadão é top, tá da hora, mas nós saímos com bola e tudo, mas é nossa, toca aqui pra mim, fio, isso, vou caprichar, tá moiado o campo, então pega, ah, velho, o que que tinha que ser pra cá, pra cá um pouquinho, Nandão, acerta um pouco o pé, o dedo, o rumo do dedo ali, Que esse gol saía bonito, mas que coi foi pra fora, ô, meu querido, tapa na bola aqui, foi incrível, incrível, eu ia falar em inglês, mas não consegui, incrível, vamos falar brasileiro, incrível, lançamento ali pro Rodriguinho, a bola voltou pro Nandão, eu vou tentar daqui, moleque, não é possível, para tudo, rapaz, ela ia lá dentro, ela tava caindo bonitamente, goleirão Martins Silva ali, se rebentou e conseguiu a defesa, e eu vou tentar parar o maluco na bada pancada, não consegui ver o Vasco pro ataque, por enquanto, 27 minutos na Arena Corinthians, 0-0, Nandão já tentou uns arremates aqui, tô tentando de fora, né, mano, aproveitar a bola molhada, lança, fio, isso, lançamento do Fagnão, nossa senhora, como é que eu pego, olha o tamanho do maluco, subiu atrás de mim ali, 3, média altura, ih, fio, aí cê não bobeia não, aí cê não bobeia não, isso, gingada pra cima de Ibreu primeiro, vamos pra cima do segundo, vem dois, vem dois, vamos, Nandão, isso, deu break, esperei, toquei, é pra fazer pro gol, meu querido, soltou o goleiro, nem pra soltar pro meu pé, se solta pro meu pé, É só história triste pra contar, hein, Vasco, calma, calma, ah, vai pro contra-ataque agora o Vasco, vamos segurar, galera, vamos segurar esse time aí, Vasco é bom, mano, boa bola, boa bola, isso, tabelinha, com MC Pedrinho, boa tabela, MC Pedrinho, passa lá em cima, parça, quem que vai passar lá em cima? Vai passar alguém, eu toquei, vamos ver se chega alguém, Rodriguinho, chegou, devolveu, a jogada vem, criada, tem uma sapatada aqui, de onde que deu? Tentei, o juizão preferiu terminar ali, porque ia acabar matando alguém, tanto chute bolada que eu ia, que eu tava dando pra arquibancada, uma hora ia matar um torcedor, tanta bolada na arquibancada, mas é, segundo tempo, 0x0, tentei, mano, tentei muito de fora da área, mas não foi, uma hora nós acertamos esse rumo, não é possível, agora eu vou tentar fazer um golzinho mais, mais dentro da área, né, mais certo, Porque não adianta ficar chutando toda hora de fora, porque não tá dando, o goleiro do Vasco tá pegando tudo, e nós também tá errando tudo, então se eu ficar chutando de fora, eu vou perder muita chance, então vamos tentar entrar mais dentro da área pra finalizar agora, nesse segundo tempo é a meta Vem nós pra cima, vem nós pra cima, o lançamento é brabo, aí, juizão já levantou essa bandeira, sabe o que você faz com essa bandeira, juiz, enfiando E o contra-ataque agora, roubada de bola, conseguiu, maluco, me bateu aqui, mas sobrou com nós, ah, Maicão, ah, Maicão que mora logo ali, aí você arrebenta com tudo, aí você arrebenta com as nossas oportunidades de gol, Maicão, não faz isso não, Maicão, mas beleza, bora é nossa ali, vamos ver, vamos tentar aqui, ó, ó, foco, ó, ô Pedrinho, passou no meio das minhas pernas, deu certa jogada, não, trouxe perna direita, bateu, mal pra caramba, toma vergonha na cara, não, acerta o gol Boa bola, meu parça, boa bola, só que já tem gente chegando na minha, nossa, mano, olha a marcação do Vasco, consegui limpar esse, vamos, toquei, calcanhar, bonitinho, isso, trabalhando, vai Arana, vai Arana, tabelinha, Rodrigoncio, vamos Rodrigoncio, passou, passou, trouxe, Rodrigoncio, ah, pelo amor de Deus, olha aí, olha aí, Nandão desarmando, Nandão desarmou, trouxe perna direita, pra fora, velho, não entra, mano, não entra, cara, cara, que que é isso, caras? Caras, que que é isso, olha esse desarme, olha esse arranque, ó, não, 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 é, não vai dar, né, não vai dar pra fazer 6 gols em 6 jogos, fui substituído, os caras colocou o saco, sacou, sacou, tá, é o nome do nosso atleta ali, do ataque, tá lá, tá jogando, vamos ver o que o saco vai fazer, se o saco vai entrar pra dentro ou não vai, pra dentro das redes, vamos ver se o saco vai afundar as bolas ou não vai, olha lá o saco, quase gol do saco, rapaz, quase gol do saco, Mas infelizmente, 0x0, ah, interrompemos a nossa sequência de 5 vitórias seguidas, moleque, caramba, velho, foi bom quanto durou, viu, mas é isso, infelizmente, Nandão não conseguiu fazer gol contra o Vasco, Tive chance pacas, mas não conseguiu, hoje não dava, hoje não dava, tava zicado hoje, mas é isso, rapaziada, o Palmeiras também empatou, então a gente continua líder, mais líder do que nunca, 16 pontos, são 3 pontos de vantagem em cima do Palmeira, em cima do Atlético Mineiro também que tá, tá chegando, Bom, rapaziada, eu vou terminar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu tô fazendo 2 jogos só, até a gente ver se o Ruma Estrelato em placa de novo no canal, se volta a subir, Por enquanto, tá ficando aí, o nego tá dando like, mais ou menos, então vamos meter o like aí, vamos melhorar a quantia de like ou melhorar a quantidade de vídeos, valeu? Tamo junto, é nóis, valeu, Nandão titular, tem um monte de time pra enfrentar aí ainda, e tamo monstro, só esse jogo contra o Vasco, nós deu uma bobeada, fui, tamo junto!